Pessoal, boa tarde. Muito obrigado, tanto o Eric, o Stefano, quanto o Axel, por estarem aqui conosco. É um prazer tê-los aqui. Vamos tentar, eu não vou falar o sobrenome de vocês, porque a Denise já teve esse esforço aí, acho que não tem nenhum fácil, meu também não é, então estamos todos em casa aqui. Mas esse painel aqui, a gente vai falar um pouco sobre o movimento dos institucionais, o que os investidores institucionais estão fazendo nesse mercado, como é que eles avaliam a entrada de novos investidores e tudo. E o muito legal desse painel é que a gente tem, vocês três fazem parte de instituições diferentes, e cada uma tem um estilo. Então, acho que seria interessante a gente aprender um pouco com vocês, como é que vocês olham para esse mercado, mas antes da gente começar a fazer perguntas mais específicas, eu gostaria que cada um se apresentasse, se apresentasse à instituição. São empresas relativamente novas. E como vocês saíram, todos vocês, o Eric ainda está no mercado mais tradicional ainda, mas como que vocês saíram do mercado tradicional, financeiro, para agora estarem operando, vamos dizer assim, as moedas digitais. Então, eu começo com o Axel, para nos explicar um pouco como foi essa transição, e contar um pouco para a gente como é a BLP. Obrigado, Rodolfo, genial, pelo convite. Bacana estar aqui com o Stefano e o Eric discutindo esse assunto, que claramente tem ficado muito mais interessante e vindo mais à tona nesses últimos meses. Então, eu vim do mercado tradicional, foram 24 anos no mercado em bancos, começando na Holanda, na ABN, voltando para o Brasil, nove anos de garantia, seis Santander e terminei como tesoureiro do BTG durante sete anos, até que, em 2016, eu decido me desligar do banco, tenho seis meses de não compete, e não sabia o que ia fazer da vida, mas começo a estudar e me deparo logo no início com o blockchain, o Bitcoin na época era muito dominante, 95% de dominância no mercado. Então, comecei a estudar isso, fui para fora, conheci muita gente que estava montando a infraestrutura do X-Sistema, voltei para o Brasil falando, aqui tem uma coisa que pode ser até maior do que a internet que eu vivenciei na década de 90, a todos os IPOs que aconteceram aqui, essa internet descentralizada podia ser alguma coisa muito grande. Decidi investir, e isso foi ao longo de 2016, não só nos tokens, mas também muito early stage desse ecossistema, até que em 2017, os meus dois sócios, a Nelly Belipel, Alexandre Vassarelli e o Glauco Cavalcanti, me falam, por que a gente não faz o primeiro fundo de criptoativos do Brasil? A chave estava um pouco cedo, mas aí em meados de 2017, o Glauco me convence, vamos fazer isso, já a Belipel é uma gestora de investimentos alternativos, de fundos alternativos, então foi só quase a gente se plugar na gestora, que já tinha 10 anos de vivência, e montamos essa nova estratégia de ter fundos long-only, ativos em criptomoedas, esse foi o começo. Muito legal, foi bastante inovador, me lembro do primeiro fundo, a gente começou a negociar, inclusive lá na plataforma da Genial, foi a primeira plataforma a disponibilizar um fundo de criptoativos para o mercado de varejo brasileiro. Stefano, primeiro parabéns pelo lançamento da Hash11, foi um sucesso, vários investidores, acho que foi muito legal esse movimento, são investidores ainda que a maioria talvez não tenha tido ainda a oportunidade de ter comprado criptomoedas em exchanges, então foram talvez o primeiro conhecimento desse mercado, o primeiro acesso ao mercado usando o mercado tradicional de bolsa, e foi realmente um sucesso, e eu acho que ainda pode ter muita novidade por aí também, é um primeiro ativo, um primeiro ETF, mas que foi pelo sucesso e pelo que tem aí negociado e a inclusão de novos participantes, tem tudo para ser bastante, muito maior do que já está sendo. Então explica para a gente um pouco Stefano, acho que você também trabalhou no Pactual e tudo, então quer dizer, uma turma mais ou menos passou pelo mesmo lugar. Vamos lá, Rodolfo, em nome da Hashdex é um prazer estar aqui e reforçar a importância dessa parceria, a gente esteve com o Evandro, inclusive ali no lançamento, no sino do nosso IPO, então é uma parceria que a gente leva com muito carinho, e conforme o Axel mencionou, então o fato de a gente talvez ser do mercado financeiro tradicional, no início, causa um certo desconforto, o meu primeiro contato com o Bitcoin foi em 2013, através do Marcelo Sampaio, que você também conhece bem, e eu confesso que no primeiro momento, a minha primeira reação era não só de não participar desse mercado, mas eventualmente até tentar proteger o meu amigo, de repente de estar exposto a uma coisa que não faz tanto sentido, nada como o tempo também e humildade intelectual para se permitir mudar de ideia, então conforme o Axel falou, quando você se debruça, você começa a olhar um pouco mais da tecnologia, você vê que ela é transformadora, então na física a gente entra em cripto mais ou menos ali no meio de 2013, o Bitcoin estava na casa de uns 200 dólares, está longe de dizer que eu comprei bem, eu acho que treinar isso é um desafio, logo que a gente entrou, eu estava falando com o Axel aqui no conhecimento, teve um hack numa bolsa lá em Tóquio, chamada Mountbox, que ninguém fala, mas machucou bastante quem estava lá em Bitcoin ali na época de 2013, 2014, vem então o grande exagero nesse mercado ali 2017, 2018, e aí a gente toma a decisão então de montar a Hashdex, com a missão de dar acesso de maneira simples, segura, regulada, com uma proposta de índice, então uma proposta complementar aí dos outros dois palestrantes, e a gente acabou tendo a sorte de lançar o primeiro chat de cripto, de uma basket de cripto do mundo, e o primeiro chat de cripto agora no Brasil, e certamente sem essa parceria da Genial isso não seria possível, então queria mais uma vez agradecer, e que seja o primeiro de muitos aí que a gente ainda vai fazer. Legal, a gente tem muito orgulho de ter sido coordenador líder dessa oferta, acho que foi realmente um sucesso, e acho que tem espaço para muito mais. Eric, o Eric é da Gauss, para quem acompanha bastante o mercado financeiro, a Gauss foi a primeira fundo multimercado que anunciou que havia se exposto o seu portfólio a criptoativos, então também um negócio bastante diferente, e olha que isso não faz, assim, fazem uns dois anos talvez, que foi anunciado isso daí, e que era um negócio muito exótico ainda para o mercado de novo, financeiro tradicional. Então, Eric, explica um pouco da sua trajetória, e por que vocês na Gauss resolveram incluir criptoativos também dentro da carteira de fundos. Perfeito, obrigado. Em nome da Gauss, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, ainda mais sendo o único player que não é dedicado exclusivamente a criptomoedas, então obrigado pelo espaço. A minha trajetória pessoal, eu nasci no Brasil e fui estudar nos Estados Unidos, eu fiz graduação em Wharton, e logo depois eu fui para Goldman Sachs, então uma carreira bastante tradicional de mercado financeiro, e meu primeiro contato com criptomoedas foi em 2015, quando eu entrei num fundo chamado Stone Ridge, que hoje gere 15 bilhões de dólares, e o dono do Stone Ridge, ele tinha uma outra empresa, na época, que chamava Kicking Horse, que era uma market maker de criptomoedas criptomoedas focadas em Ripple, então ele estava bem, bem à frente de seu tempo, na época, o Kicking Horse acabou sendo transformado em, no que é hoje, uma empresa chamada Nideg, que eu sei que o Stefano acompanha, o Nideg é talvez um dos maiores provedores de soluções institucionais para criptomoedas no mundo, e o dono é o Ross Stevens, que foi meu chefe ao longo de cinco anos no Stone Ridge Asset Management. Saindo do Stone Ridge, eu fui para o Millennium Management, que é o hedge fund americano, do Easy Englander, de 45 bilhões de dólares, e eu sempre trabalhei nessa área de volatilidade, ou trading de opções. E eu me afiliei a Gauss nesse ano, em março, e estou bem feliz, em geral, de estar aqui com a Gauss e poder agregar de muitas formas, e uma das formas é justamente nessa parte de criptomoedas, auxiliar o nosso CIO e todo o comitê de risco a entender como faz a aquisição de criptomoedas de forma institucional. Para responder a sua pergunta, por que que as criptomoedas, especialmente o Bitcoin, especificamente, figura no nosso portfólio, eu acho que tem uma tese muito interessante aí. A nossa tese, a tese da casa, é que vivemos hoje num mundo de abundância monetária e abundância fiscal, especialmente pós-Covid, e isso tudo cria uma demanda por ativos que são escassos. Nós estamos vendo o preço de arte subir, nós estamos vendo o preço de relógios de luxo subir, de real estate de luxo subir, e cryptocurrency, especificamente o Bitcoin, ele é, por construção, mecanicamente falando, uma coisa escassa. Tem um número finito, aproximadamente 21 milhões de moedas, que podem ser mineradas ao longo do tempo. Então, a nossa tese era que, eventualmente, essa demanda por escassez iria atingir os Bitcoins, e de fato atingiu, tanto é que hoje estamos aí próximo da máxima histórica das moedas. Muito legal aí a sua trajetória, e mostrou bastante coragem, realmente, quando foi escolher um ativo tão ainda nessa época, até talvez até recentemente, tão não desmistificado ainda. Mas, Axel, você que tem uma gestora, e você tem fundos, onde você realmente, você tem uma certa liberdade, para alocar dentro das moedas que lhe pareçam mais interessantes, como é que você faz essa avaliação? Quer dizer, o que você leva em consideração, quando você determina que uma determinada moeda está mais cara, ou está mais barata, ou vale a pena ter essa combinação, combinação dentro da minha cesta de ativos? Vamos lá. Então, acho que tem muita coisa, são hoje 9 mil criptoativos, tokens, blockchain, cada um chama de alguma forma. Não dá para analisar tudo. Então, a gente primeiro colocou algumas grandes diretrizes. Vamos ter 80% dos assets do fundo, entre as 10 maiores por market cap. Então, já cria um funil bastante grande. Porém, tem algumas coisas entre as top 10 que a gente não gosta e não vai ter. A gente pode dar vários exemplos. Por exemplo, foi comentado a Ripple agora há pouco. É um ativo que a gente nunca teve no portfólio desde Inception, porque a gente estudou o negócio, viu o time, falou com o time, era pre-mind, não vimos um use case para ela, então a gente não achou que deveria ter. Infelizmente, não tivemos, porque ela ainda perfumou muito ao longo desses últimos 3 anos, e muito mais depois que teve o losso em dezembro do ano passado do SEC. Agora, ela teve um pump nesse último mês, mas, no geral, ela performou muito mal vis-à-vis as outras. Mas, para analisar essas grandes, a gente simplesmente olha o blockchain. Como o blockchain é fantástico, essa tecnologia, ela é totalmente transparente. Então, você pode entrar em qualquer protocolo e usando vários recursos como o Glassnode para olhar o que está acontecendo dentro do blockchain. Tem gente diminuindo a posição, aumentando a posição, qual o saldo dessas carteiras? Tem wallets, o número de wallets aumentando, diminuindo? Você tem centenas de métricas que você pode analisar para ver para onde as pessoas, onde os devs estão indo. Tem devs entrando, tem melhorias a serem feitas no protocolo, e você vai estudando essas métricas e vai tomando algumas decisões mais fundamentalistas nos grandes ativos. Quando você olha coisas menores, mais novas, aí é um outro tipo de análise. Então, a gente deve ter visto um pouco mais de 100 ISOs ao longo desses últimos três anos e meio, quase, e investimos em somente um. E aí vai muito mais numa parte qualitativa e menos quantitativa, olhando muito primeiro quem é o time, quem está por trás do time, consegue entregar a tecnologia que eles estão prometendo. o Wills tem uma função utilidade que eles estão tentando resolver, algum problema que eles estão tentando resolver. Precisa de um blockchain e um token para isso ou estão fazendo só para tomar um funding mais rápido, mais facilmente? E o track record do time e por aí, e de novo, se tem, eventualmente, vai ter um network effect nesse negócio. Esse negócio vai ser útil para meia dúzia de pessoas, mil pessoas, cem mil pessoas, um milhão de pessoas ou mais. É muito tentando pegar esse cheiro, porque você lê o white paper é muito difícil você tomar uma decisão, então você começa a olhar essas coisas métricas diferentes para tomar a decisão de coisas menores que sempre são muito mais difíceis, mas também o potencial de crescimento, de valorização de coisas menores é maior, com risco maior. Então, quando a gente vê coisas menores, sempre são em tamanhos muito, muito menores do que os grandes protocolos que já estão estabelecidos, já foram testados, já tentaram hackear e não foram hackeados, etc. Então, há maneiras diferentes para olhar, a gente olha um pouco a parte técnica, talvez só para validar, mas a gente nunca tomou a decisão de trading puramente simples no técnico, mas agora, por exemplo, tem um técnico muito importante que rompeu, que foi o Ethereum, que estava, quando a gente comprou o fundo, só para dar alguns números, o Ethereum era 0.1, a gente vê tudo versus BTC, a gente esquece as moedas fiduciárias, quanto que vale em dólar, a gente vai dar mais ou vai dar menos que o BTC, essa foi a sua primeira decisão. Então, o Ethereum, quando a gente começa o fundo, ele era 0.11 BTC, ele foi abaixo, a gente sempre achava muito caro, então a gente foi underway durante anos do Ethereum, até ver o roadmap do Ethereum 2.0, ele chegou até abaixo de 0.02, onde a gente vira a mão e fica over. Agora ele rompeu 0.05, que é um nível que ele está, basicamente, há três anos tentando romper e talvez agora ele vai dar muito. Então, hoje é a nossa principal posição, hoje já é maior que o BTC em Ethereum. Então, a gente olha algumas coisas técnicas, mas é mais para validar a decisão final do trading. Tá bom, Axel. E Eric, como é que você faz? Num fundo tradicional, você não tem a capacidade, ou pelo menos a regra aqui no Brasil ainda não te permite muita exposição aos criptoativos diferentes. Você acaba, você estava me explicando quando a gente conversou, vocês acabaram se expondo através do futuro que negociava em Chicago. você está vendo aí o Axel falar do Ethereum e tudo, você não tem a... Não sei se você gosta da moeda e tudo, mas como é que você poderia eventualmente estar exposto ao Ethereum? Eu acho que é o seguinte, na Gauss, hoje, a nossa tese de investimento ela é especificamente em torno do Bitcoin. O Bitcoin, e tem um livro fantástico chamado The Bitcoin Standard, na minha cabeça, ele é de fato talvez a coisa mais análoga ao ouro digital. Eu sei que ele é um network que tem uma penetração muito grande, ele tem uma segurança muito alta e ele tem esse papel de funcionar como um value storage protocol, talvez, e talvez até um value transfer protocol, se bem que eu ainda não vejo provas de que ele é usado como forma de pagamento, que talvez foi a visão original do próprio Satoshi Nakamura, quem quer que ele seja. Mas, então, no caso da Gauss, nós identificamos, começando a nossa tese macro, que há demanda para ativos escassos, sabemos que o Bitcoin é um ativo escasso, esse ativo ele opera na CME com uma liquidez que nós achamos bastante satisfatória e ele também exibe todas essas outras características de estabilidade, talvez, que muitos dos tokens especulativos, como o Axel sugeriu, que são os menores, mais incipientes, não necessariamente vão exibir. Por quê? Porque eles não vão atingir a massa crítica no network effect e virar uma coisa, de fato, duradoura e permanente pelo tempo. Nós acreditamos que o Bitcoin já passou essa arrebentação e ele está aqui para ficar. Eu sei que, se eu não me engano, o Ethereum também tem um mercado de futuros na CME ou vai ter em breve e é um mercado que ainda, na minha opinião, não tem tanta liquidez quanto o Bitcoin e também o próprio Ethereum e aqui o Axel pode talvez complementar até com a visão dele, o Bitcoin e o Ethereum eles têm propósitos diferentes. Eu enxergo o Ethereum e acho que eu vou roubar aqui uma frase que o Stefano me ensinou que eu achei bem elegante para tentar reduzir o Ethereum para uma coisa mais palpável, é talvez um Operating System descentralizado, um sistema operacional. Então, o Ethereum tem esse propósito onde você pode desenvolver apps, applications para dentro do Ethereum. Então, teoricamente, poderíamos ter um sistema de derivativos que magicamente, sem ninguém ter vindo, esses derivativos se resolvem, se pagam e se transferem. Então, ele tem uma aplicação de DeFi, Decentralized Finance, muito diferente do Bitcoin. Nós, da Gauss, hoje, no momento que nós vivemos, tanto regulatório quanto de capacidade de investimentos, como vocês viram, eu sou um trader de opções e eu acho que tem muita opcionalidade em muitas das coisas que o Axel falou e eu sei que o Stefano, imagino que ele também enxerga essas opcionalidades, mas mesmo dado o meu background e dado que a Gauss é uma gestora que é inovadora e busca oportunidade, ainda não temos uma visão clara sobre o Ethereum, dado que ele é por natureza distinto do Bitcoin. Então, assim, o nosso view é que nós vamos esperar e se nós acreditarmos que um dia vai ter uma demanda pela escassez desse sistema operacional descentralizado que é o Ethereum, certamente nós vamos olhar com muita calma, com certeza. Stefano, eu queria te fazer uma pergunta, quando nós montamos o ETF, o ETF, a ideia era muito dar acesso ao pequeno investidor, o cara que ainda tinha um certo desconfiança de operar nas grandes exchanges e já conhece um pouco do funcionamento da Bolsa Brasileira, então ele teria esse acesso ou começaria por aí. O que a gente viu é que tinha uma demanda institucional bacana, então quer dizer, a Gauss foi até a pioneira, entrou, vamos dizer assim, anunciou que entrou, mas a gente viu que tiveram alguns investidores também institucionais, fundos, que acabaram entrando no Hash11. Agora a gente está ouvindo muito tanto do Bitcoin, isoladamente, não dentro de uma cesta, mas o Ethereum também, então isso poderia gerar demanda pelo investidor institucional. Como você vê isso daí, Stefano? Você vai solucionar esse problema dos investidores no Brasil de conseguirem ter exposição a esses mercados com essas moedas? Legal o ponto, Rodolfo. No final, acho que dá para ver um pouco o ponto de cada um. Então a gente tem um lado mais maximalista, então é muito bom ter mencionado aqui o livro do Safe, do site T.V. A Most Bitcoin Standard, e no livro dele ele menciona isso, é Bitcoin or bust. Então a gente tem realmente uma coisa mais quase, não vou dizer emocional, com argumentos muito sólidos, mas assim, que é apenas o Bitcoin de um lado e muita gente tem um pouco mais de conforto de dizer que o Bitcoin é o primeiro, mas ao mesmo tempo tem protocolos com muito potencial. Então a gente talvez fica nesse meio do caminho, acho que um desafio inicial que a gente teve, Rodolfo, era muito mais de definir se o mercado deveria se expor ou não. Então a grande parte do início das nossas conversas é isso é um asset class ou não é um asset class? Então grande parte das conversas que a gente teve lá no início do escritório de vocês aqui em São Paulo é cara, será que realmente isso aqui vai virar um asset class ou não vai virar um asset class? Então eu acho que essa discussão não vou dizer que ela já está superada, mas ela é bem menos polêmica da época que a BLP e a gente acabou lançando o nosso fundo e sim a gente imagina que no momento que a gente tem o conforto regulatório para lançar produtos como o HASH11 é muito provável que a gente esteja no começo. Então eu acho que é muito melhor talvez ter o conforto tradicional que o investidor já tem para se expor a qualquer ativo também se expor a outros criptoativos então conforme o Axel falou chegam aí a 10 mil muitos deles tem potencial muitos deles não tem potencial nenhum e a nossa maneira o que a gente entende que o mercado precisa talvez a estrutura tradicional para poder ter exposição e pessoalmente eu tendo a concordar que o Ethereum como plataforma ele tende a amadurecer então uma maneira então não foi minha no final eu peguei essa ali um pouquinho do André Zatonopo um pouquinho do Arlpo que é um cara que eu gosto bastante então talvez talvez o Bitcoin pessoal ele pode ser um colateral para esse mundo digital que a gente está vendo amadurecer e talvez o Ethereum seja a plataforma de desenvolvimento para escoar toda essa energia monetária e no final muitos projetos ainda podem ser listados digitalmente no Ether e pode ser uma revolução aí que está só começando então a minha pergunta próxima vai para o Axel que a gente vê muito bom a gente ter a oportunidade para aquele que ainda não teve a chance de comprar a sua cripto ativo dentro de uma exchange de poder ir na bolsa que é mais tradicional e é engraçado eu estava comentando aqui com a Denise aqui no backstage que agora a gente está falando de criptoativos alocações vamos dizer assim de 1 a 5% sempre ouvi muito esse número primeiro eu acho que agora as pessoas já falando de 20% até no outro painel já colocando para cá daqui a pouco a bolsa vai ficar fácil o cara vai ter 100% em bolsa e não vai achar que está correndo muito risco mas Axel você faz a gestão ativa a gente tem aqui o Stefan Kuitieps na Gausa é tática vamos dizer assim qual é o benefício da gestão ativa nos criptoativos você percebe quer dizer não é um jogo só de alfa é um jogo só de beta desculpa é um jogo que você consegue gerar alfa entrando em outros ativos também claro vamos lá eu acho que claramente beta é muito relevante mas dá para gerar muito alfa porque o mercado é tão novo ele está mudando tão rápido então a gente navega o fundo em quatro temas moedas sistemas operacionais descentralizados dApps que são digitalized applications e um tema que nem existia quando a gente lançou o fundo que era DeFi o mercado DeFi um ano atrás ou 15 meses atrás era o mercado de 50 milhões de dólares hoje mais ou menos são 60 bilhões de total lock value TLV total lock value valores já guardados dentro dos smart contracts então tem muito como o negócio se mexe tão rápido a gente acha que com a gestão ativa a gente consegue gerar ainda muito alfa o Eric comentou que opera CME porque eles ainda não conseguem fazer a custódia deles aqui mas só para dar um exemplo se você compra CME você se vende a CME e compra o Avista você consegue ganhar 12% ao ano basicamente risk free com o contango que tem na curva tem muita muita coisa ainda para fazer para esse negócio virar totalmente mainstream já melhorou muito nos últimos 4, 5 anos mas a gente ainda está muito no começo um pouco o que o Bill Gates falava uma nova tecnologia a gente superestima ela no curto prazo e subestima ela no longo prazo então vai ter muita coisa ruim aparecendo como foi na época dos ICOs em 2017 muita porcaria muito scam quer dizer teve de tudo hoje em dia acho que para um projeto vir à tona seja um ICO etc é muito mais analisado não tem mais aquele FOMO que tinha lá atrás talvez até vai ter de novo volta a meia tem o FOMO tem o FUD e o FOMO toda hora esse mercado é 8,80 ou todo mundo adora ou todo mundo detesta mas a gente tem a gente também acompanha um índice a gente sempre acompanha o Bloomberg Galaxy Crypto Index lá fora e em 3 anos e 4 meses de operação a gente gerou mais de 150% de alfa since inception então acho que ainda tem muita coisa para acontecer ainda tem valor a ser extraído principalmente com coisas novas e podendo ser um pouco flexível na gestão dentro de parâmetros de riscos bastante controlados tá bom Eric a gente viu no Hash11 já começou a ter até um mercado de aluguel e eu acho que esse mercado de aluguel ele tem uma chance enorme de pegar porque como foi falado até no painel anterior acho que todo mundo está meio que começando a ter essa interação com as criptoativos eu acho que o pessoal vai guardar bastante então se você pode guardar você pode alugar você ainda pode ter uma renda extra ou você pode arbitrar você como um operador de opções ou de volatilidade e tudo você considera vamos dizer assim operar também o Hash11 a gente viu que teve muita formação arbitragem contra até a própria sexta lá fora você se vê envolvido nesse mercado e vamos dizer assim provavelmente a gente vai ter outros lançamentos de outros ETFs que vai dar para fazer bastante vai ter bastante arbitragem operações estruturadas e tudo você se vê envolvido nesse mercado? Sim eu acho que tudo é uma questão da maturação do asset class como um todo e do mercado eu acho que o que falaram aí é interessante sobre estarmos no começo de uma tecnologia incipiente se você pega a própria trajetória do mercado financeiro tradicional de ações por exemplo você teve um caminho de inovação você teve as ações aí teve os aluguéis de ações aí tiveram opções que é talvez a plain vanilla option teve o contrato futuro também que era outro derivativo mas os derivativos convexos teve o plain vanilla option e aí você chega na década que estamos hoje e você consegue operar aí uma cesta com todas as complexidades que você bem entender então se você quer apostar que Petrobras vai subir 10% e Vale vai cair 5% e tudo isso vai acontecer mês sim mês não para os próximos dois anos você consegue operar a imaginação ela é de fato o limite então eu acredito pessoalmente isso é minha visão que o mercado de criptoativos ele vai evoluir para o mercado de derivativos em criptoativos e eu acho que o caso do aluguel é interessante especificamente não sendo um derivativo per se porque uma das questões que eu encontrava muito quando eu trabalhava no Stone Ridge é que os grandes donos de criptomoedas o pessoal do Vale do Silício que comprou muito cedo ou os próprios funcionários do Stone Ridge eles tinham todo aquele net worth aquela riqueza nesses ativos mas eles não tinham fluxo de caixa então ficava aquele negócio parado mas que não gera renda nenhuma e se você pensa do ponto de vista de um grande pension fund o fundo de pensão americano ou norueguês eles têm que ter rentabilidade e fluxo de caixa para pagar a distribuição por seus pensionistas então assim é natural que uma vez que essa classe de ativos esteja solidificada você crie formas de monetizar isso seja via um aluguel ou seja por exemplo via uma nota estruturada um auto-callable onde você recebe um cupom e caso a moeda caia aí você está comprado na moeda num nível bem mais baixo então assim eu acredito que essa vai ser a próxima fronteira mas se eu e o Stefano me corrijam para isso acontecer nós vamos ter que ter mais liquidez vamos ter que ter mais aí talvez padronização por exemplo a última vez que eu olhei no mercado de balcão de criptoativos não havia um padrão de período de settlement então eu faço uma operação e depende da minha contraparte ele vai entregar para mim as criptomoedas em dois dias três dias seis dias não vai entregar como aconteceu em alguns casos que eu entendo que são exceções mas o mercado ainda precisa crescer e evoluir para ter essa integridade de mercado para poder aí partir para esse mundo que você está descrevendo vocês querem comentar o que foi falado aí pelo Eric Stefano e Axel eu colocaria um ponto também que no final e é legal a gente entender que a rede começou ali em 2009 eu pessoalmente mesmo defini isso aqui como um banco imobiliário de nerd não tenho o menor desafio aqui dizer que mudei de ideia por completo mas no final a rede é a rede e os agentes é que estão amadurecendo ao redor da rede e eu acho que uma coisa importante para a gente que busca essa maturação institucional para esse mercado é que quanto mais players entrarem talvez até certos movimentos ali de exageros de alavancagem para cima e para baixo então é uma coisa que causa um desconforto eu acho que existe uma alavancagem excessiva desse mercado de outros players que aos pouquinhos também devem acabar migrando para players tradicionais como o próprio Axel o próprio Eric mencionou então de novo a rede ela é soberana ela permanece rock solid desde então e eu acho que é importante pontuar sim que quanto mais institucional entrar então as strong hands começarem a se posicionar e não com dias de longo prazo mesmo talvez até esses price swings mesmo para quem está acostumado com 70 de vol que é o que a gente a gente carrega já há um tempo talvez até a própria volatilidade ela tenda a se comportar um pouco mais o mercado está em price discovery eu acho que é legal que a gente está nesse bull market mas de qualquer forma com institucionais maiores entrando talvez uma pedra mais firme em momentos de liquidez talvez alguns momentos que o mercado não está tão líquido a gente não vai ver price swings expressivos como a gente ainda vê então eu acho que é muito positivo a gente tem institucionais se posicionando e defendendo suas posições se eu puder adicionar aqui nessa parte de opções acho que um dos grandes problemas ainda hoje nesse mercado é os seus riscos de contraparte você pode operar com uma Deribit uma Erics X ou talvez opções de futuro na CMI que acho que aí o risco de crédito é zero mas nessas outras o risco não é zero ainda não são reguladas então você não consegue você não tem um balanço delas para analisar se é um risco de crédito que eu estou afim de comprar uma opção será que no vencimento esse cara vai estar aí para fazer a entrega seja financeira seja física a gente tem muita coisa ainda para evoluir aí e uma coisa que a gente vê com excelentes olhos que todo mundo viu o recente IPO da Coinbase que a gente chama que é uma SEX uma Centralized Exchange mas agora estão aparecendo as DEXs as Decentralized Exchanges e você já tem DEXs como o Synthetix por exemplo que nós vemos até um dos tokens que nós temos uma pequena posição fazendo opções só que você não depende aí não há um risco de crédito é um risco de coding é um risco de código que o código for bem escrito então você não se o código for bem escrito Smart Contracts vão fazer a liquidação de tudo mas é tudo muito novo tudo muito recente e muito ainda para ser desenvolvido pela frente é isso aí é muito novo eu particularmente há 2, 3 anos atrás não imaginava a gente promover um Summit para falar de criptoativos assim com uma audiência tão boa como a gente está aqui me disseram que o acompanhamento está excelente então realmente é um negócio muito diferente o Marcelo Estefano esteve lá no escritório e ele falou não pô a gente veio do mercado tradicional então a gente tem uma dificuldade enorme de entender porque os ativos valem e tudo se você não realmente abrir a cabeça você nunca vai conseguir ver valor nessa classe de ativos então eu particularmente sou um grande fã eu acho que esse mercado vai ser muito maior do que por exemplo a nossa própria bolsa aqui no Brasil inclusive eu acho que vai migrar muito as ações ou a forma como a gente tem exposição àquele negócio vai acabar migrando eu acho que um pouco para essa questão dos tokens e tudo então para mim é um mercado que tem muito para crescer como é que vocês acham qual vai ser o desenvolvimento futuro o que vocês já acreditam que pode ser daqui a 5 anos como é que a gente vai estar nesse mercado eu tenho um palpite eu acho que o mundo a Covid acelerou a digitalização do mundo eu acho que muita coisa como já que se começou está sendo tokenizada vocês devem ter visto ontem o European International Bank fazendo o primeiro lançamento do bonde dentro do Ethereum já tem aqui no Brasil o mercado do Bitcoin fez a tokenização de precatórios já há um bom tempo atrás o que eu imagino que é o mundo não sei se é 5 anos ou 10 ou 15 ou 20 não quero dar um time frame não dá para fazer futurologia mas eu acho que não tem nenhuma razão para a gente ter que esperar comprar ou vender Vale do Doce ou Petrobras quando a bolsa a B3 abrir numa segunda-feira sai uma notícia no final de semana encalhou um navio no canal do Suez e isso vai impactar o preço do petróleo então vou ter que tomar atitude com as minhas ações petrolíficas porque se isso está tokenizado eu posso entrar no Uniswap apertar um botão e swapar vender, comprar Petrobras qualquer outro ativo um pelo outro um por um stablecoin um stable real um stable dollar o que seja eu posso fazer isso 247365 sem depender de uma B3 sem depender de uma CBLC para fazer custódia instantaneamente isso diminui o risco operacional do sistema como um todo você evita problemas como tivemos recentemente com o Archegos onde grandes bancos perderam bilhões de dólares com a alavancagem excessiva do cliente final e depois dias até fazer o settlement e até lá custou alguns 6, 7 bilhões de dólares entre meia dúzia de bancos se você tem tudo organizado num blockchain com transparência total liquidação instantânea você acaba evitando ganhando uma eficiência absurda e tirando um risco absurdo do dia a dia de qualquer ativo de transição e não só ações eu acho que isso vai ser para debentures estamos vendo esse bondo agora real estate e por aí vai é isso que eu enxergo lá na frente eu só não quero dizer quanto tempo a gente está lá mas está evoluindo mais rápido que eu imaginava só para complementar uma coisa que o Axel falou que eu acho que para mim foi bem surpreendente isso que ele descreveu que é o tempo entre você fazer uma transação e você ver o resultado financeiro da sua transação isso aí não é instantâneo no mundo de hoje nós temos a impressão que é mas não é você passa o seu cartão de crédito o dinheiro não sai da sua conta na hora esquece a parte de ter que pagar a fatura aquela transação em si ela não é liquidada imediatamente eu vendo uma ação não é liquidada no mesmo dia isso é uma coisa que nós consumidores aqui no dia a dia não pensamos mas eu vi um artigo na Bloomberg recentemente que eu achei que eu estava vendo um artigo de 1960 que falava assim o mercado de empréstimos bancários institucionais nos Estados Unidos está pronto para abandonar a máquina de fax máquina de fax eu nunca usei uma máquina de fax na minha vida profissional como é que existe isso não é sacanagem é um mercado imenso onde opera-se centenas de milhões de dólares por dia com os maiores players do mundo Goldman Sachs Deutsche Bank Credit Suisse UBS hedge funds gigantescos e o pessoal faz essa liquidação em T mais 6 muitas vezes utilizando uma máquina de fax parece que eu estou inventando mas eu convido qualquer um a fazer esse Google search Wall Street is ready to abandon the fax machine então assim isso que o Axel falou acho que vai ser de um grande serviço social para o mundo como um todo porque não realmente não tem motivo para essa tecnologia estar onde ela está hoje Bom eu estava comentando desculpa Stefan se você quiser comentar ou adicionar alguma coisa só um ponto rápido acho que de novo não dá para fazer futurologia mas é bacana o que o Axel contou então a gente está acostumado tanto com determinadas coisas que é meio que quase impossível a gente imaginar como é que elas podem ser transformadas mas para quem talvez está pegando isso aqui pela primeira vez é uma maneira nova de você ressignificar o registro das coisas então tudo agora pode ser registrado de outra forma com instant settlement como o Eric falou então tudo pode ser liquidado automaticamente a propriedade inclusive ela pode ela pode estar na posse do indivíduo então acho que para os próximos anos a gente vai ter uma revolução muito grande do conceito de propriedade então da mesma maneira que tem um objeto físico então tem sei lá uma xícara de café aqui na minha frente que é um objeto talvez nos próximos anos a gente vai atribuir esse conceito de objeto para algo digital e isso vai ser muito transformador muito legal como eu falei nossa audiência está muito boa então a gente queria fazer uma pergunta queria que eles pudessem fazer também uma pergunta afinal de contas a gente quer ter essa interação então vou abrir aqui para uma pessoa que está nos assistindo para fazer a pergunta ela vai fazer uma pergunta imagino para Oi boa tarde minha pergunta eu queria mais saber como funciona a compra de cripto pelo institucional onde ele faz custódia onde guarda a questão de segurança mesmo se eu entendi é onde como é feita a custódia é isso? isso por onde ele compra se é uma corretora específica por várias e onde ele faz a custódia é um serviço de terceiros uma carteira tá no caso do nosso fundo a gente botou uma estrutura em Cayman onde o fundo lá fora se opera com as grandes exchanges nos Estados Unidos e na Europa ponto em termos de custódia a custódia qualificada é uma coisa relativamente recente estamos falando de alguns dois anos e meio para trás acho que quando a Coinbase Custody essa que recentemente fez o IPO há menos de duas semanas atrás ela compra a Chapo e monta a custódia institucional porque antigamente a Chapo fazia mais uma custódia mais de para varejo aparece a primeira grande já tinha Bitcoin mas ela diria a maior custódia diante desse ecossistema depois dela vieram algumas outras acho que um nome emblemático que acho que deu um step of approval um selo de qualidade foi a Fidelity que é um nome emblemático na gestão de patrimônio nos Estados Unidos com 7 trilhões subgestão eles durante quatro anos estudam esse ecossistema e montam um serviço de custódia especificamente inicialmente para o Bitcoin e no segundo semestre devem começar com alguns outros ativos depois deles vieram Gemini também ou seja hoje você tem algumas soluções de custódia fria que é o que é usado por todos os fundos da Hashtag nosso diferentes custodias que fazem essa custódia porque o grande risco desse ecossistema é você perder suas chaves privadas se você perde suas chaves privadas você perde acesso aos seus ativos que os ativos estão no blockchain mas forma criptografada muito forte e esse é o grande risco então hoje em dia essas três, quatro maiores custodiantes que existem no mundo todos nos Estados Unidos elas têm também apólices de seguros gigantescas lá fora para se houver algum tipo de hackeamento que acho muito difícil quando você não mantém as suas chaves privadas em acesso à internet já fica bem mais difícil hackear mas de qualquer forma elas já conseguem apólices de seguros bilionárias para garantir a segurança dos ativos dos seus clientes tá bom bom, obrigado pela pergunta obrigado pela audiência a gente está chegando ao nosso fim aqui eu queria agradecer ao Axel Eric Stefano por terem contribuído aí para o nosso evento espero que esse mercado cresça bastante espero não eu tenho certeza que esse mercado vai crescer bastante e vocês foram os pioneiros vocês vão estar ali no livro daqui a forma que a gente for passar a nossa história para frente vocês certamente vão fazer parte desse movimento aqui no Brasil então parabéns pela coragem por ter entrado tenho certeza que todos estão felizes aí de não somente de terem sido pioneiros mas pelos ganhos também que foram oferidos e muito obrigado a gente que agradece pela confiança até logo pessoal obrigado pela parceria grande abraço pessoal boa tarde vou chamar a Denise aqui para a gente dar sequência ao nosso evento e aí e aí Tchau, tchau.